Amor doce, continuação. Cachéu, faz um favor pra mim? Depende do favor, Nathaniel. Pelo amor de Deus, Cachéu, assina esse papel. Eu te prometo que esse vai ser o último papel de ausência, de artigo de ausência que você vai assinar em toda a sua vida. Você tá nos seus últimos dias de aula. Tudo bem, eu assino. É melhor vocês me darem logo esse papel, senão eu mudo de ideia. Tá bom. Aqui está, Nathaniel. Eu espero que esse seja mesmo o último papel de artigo de ausência que eu vou assinar a partir de hoje em diante. Porque eu tô cansado. Eu quero viver minha vida com essa cura. Eu quero viver minha vida com essa cura. Eu quero ter um futuro com ela, se depender, ter casa com ela. Eu preciso viver minha vida com essa cura. Tá bom, Cachéu. Eu prometo. Esse vai ser o último artigo de ausência que você vai assinar. Prometo. Você está... Nós estamos. Nós. Nós estamos nos nossos últimos dias de aula. Cachéu, a gente promete que nunca mais a gente vai mandar você assinar esse papel. A gente promete. Você perguntou isso pra diretora? Porque eu não acredito em você, Nathaniel. Você é muito sem vergonha. Você é muito cachorro e a lata que não... Que adora se passar pelas minhas costas. Você é muito caloteiro. Você é muito malandro. Você é muito malandro. E eu não acredito em você. Tá bom, Cachéu, mas eu prometo. Essa vai ser a última vez que eu vou pedir pra você assinar essa porcaria. Essa vai ser a última vez que o Cachéu vai assinar o quê? Ahn... Essa... Esse artigo... Você chamou o artigo de ausência do Cachéu de porcaria, Nathaniel? Desculpa, diretora. Eu entendi o que eu disse. Se você continuar xingando esses documentos de porcaria, Nathaniel, Você vai pra rua. Tá bom. Ótimo. Eu espero ter sido bem clara contigo. Você foi sim. Entendeu, né? Sim. Que ótimo. É melhor assim. Entrei em um acordo com você. E você, Cachéu? Mais respeito com Nathaniel, viu? Perdão. Ótimo. Ótimo. Eu espero que vocês sejam amigos de hoje em diante. Não podemos. Por quê? Porque eu acho que o Nathaniel quer dar uma de todo, todo, pra cima da Sakura. E a Sakura é a minha namorada. A Sakura é toda minha. E eu não vou deixar que esse mal gentinha do Nathaniel fique perto da minha namorada. Por que falar em Sakura, Cachéu? Ai, eu caí do balanço. Que merda. Se machucou, Cachéu? Não, eu sou doido na queda. Ai, que bom, que alívio. Então, Cachéu, desculpa ficar interrompendo você em alguma coisa. E ter ameaçado o Nathaniel de morte perpétua. Mas, ficou sabendo que os pais da Sakura vão vir aqui hoje? Hoje à tarde. Eu juro que eu não fiz nada de errado com ela. Você andou fazendo algumas coisas erradas com a Sakura? Será que eu posso ir lá conferir? A Sakura tá dormindo. Ô, Cachéu, você tem ideia de coração? 3 e 23 da tarde. Uma menina não pode dormir essas horas. É lógico que ela pode... Sai. É lógico que a Sakura pode dormir essas horas. Mas, além do mais suíte amor, não existe horas pra acordar e ir pra ficar dormindo. Eu estou cansada de ficar nessa escola. Sem que eu... Eu... Ai, diretor, eu odeio dizer isso. Mas, eu quero fazer lição. Eu quero ter um futuro promissor junto com a Sakura. Olha, Cachéu, eu espero... Eu posso te pedir um favor, já? Não basta o favor de que o Nathaniel pediu pra mim? Chega de favor também. Vocês acham que eu sou empregado de vocês ou o quê? Cachéu, deixa eu... Deixa eu falar. Tá bom, depende. O que você quer? Você quer que eu veja você cair? Não. Que eu andei bebendo. Então... Eu... Vou se trair que você ficasse aí por um tempo. Sentada aqui, minha bunda vai começar a doer. Minha bunda vai ficar quadrada se eu continuar aqui. Olha, Cachéu, é uma questão de tempo. Eu falei de que os pais da Sakura vão vir aqui. E eles vão dizer uma verdade muito forte pra você que pode deixar você magoado. Se é que você tem sentimentos. Ah, tomou na cara. Sorry. So sorry, Cachéu. Au. Por que que eu tenho que ficar aqui sentado? Os pais do... Da Sakura vão vir aqui conversar com vocês. Querem muito conhecer vocês. Você quer conhecer os pais da Sakura? Depende. Depende do quê, Cachéu? Depende do quê? Depende se eles forem legais comigo. Eles vão ser legais com você se você for legais com ele, meu filho. Eu não sou seu filho. E a sua mãe também vai vir. Ah! Minha mãe! Minha mãe! Eu tive a impressão que eu tinha quebrado o balanço. O balanço tá torto. Deixa isso pra lá, Cachéu. Não tem como deixar isso pra lá, diretora. O balanço tá torto. Parece um balanço de bêbado. Tá bom. Você falou de que minha mãe vai vir, né? Por quê? Ela vai vir junto com os pais da Sakura. E... Oi? E por que que minha mãe vai vir junto? Eu não sei. É que ela... É que... Eu não sei se você falou pra sua mãe de que tá começando a ter um... Que tá começando a ter um relacionamento com a Sakura. Só sei que ela veio pra dar uns parabéns. Ou deu algum conselho de como você deve ser com a Sakura. Eu não sei. Ela só falou que ia vir junto. Pra conversar com você e os pais dela. Ok. Mas... Que verdade é que... Os pais da Sakura vão falar pra mim. Eu não faço a menor ideia. Só disser que é a verdade que vão contar pra você e passar. Passar coisa também? Não. Eu acho que não. Só pra você. Cachão. Então... Só disser... A única coisa que eu sei que a verdade que disser pra... Pra mim... É que... Então... Falar é assim. Para de virar minhas costas. Tá bom? É que... Falar é assim. Diretor... A gente vai ver o cachiel. A sua mãe falou. Aí os pais da Sakura vieram também. Ele disser que vai contar uma verdade pra você. Eu não sei que verdade é. Só disser... Só sei que... A verdade é bem forte. Que vai marcar... A sua... Vai te marcar pro resto da tua vida. E eu não faço a menor ideia do que é. Eu não faço a menor ideia do que se trata. Ou deixa de se tratar. Se você quiser descobrir... Descubra sózinho. Então... Obrigada por ter me alertado. E desculpa qualquer coisa. Não, tudo bem. Não, cachalho. Tudo bem. Agora eu vou cuidar das minhas responsabilidades. É... Diretora... Tô precisando de um corte novo? Sim, eu tô. Deixa eu só te arrumar. Muito obrigada, cachalho. Muito obrigada, cachalho, por ter armado o meu cabelo. Só a crina, né? Porque o rabo não é o meu não. Seu rabo tá muito embaraçado. Obrigada, cachalho, pelo cabelo. De nada. O foco morreu. Foca! Muito obrigada, cachalho, por ter feito penteadas. Adios. E você já tá avisado, viu, Netaniel? Chama os meus documentos de porcaria que você tá na rua. Entendeu? Entendeu? Entendi, Neto. Ah, acho bom. Tchau. Ai, que maravilhoso. E o que você tem a dizer agora, cachalho? Sobre a diretor, sobre quem? A diretor, essa mina é maluca, essa mina é louca, ela faz coisas absurdas. Quem é a diretor? Sim. Colocar você na rua, eu tenho dó de você. Sério? É. Mas, você ficou sabendo dessa história aí dos meus pais, da verdade lá? Você ficou sabendo? Não, é uma surpresa pra mim também. Eu até... Eu tô tentando entender. Mas alguma coisa você daí tem afrontado. Eu não afrontei nada, eu juro. Eu juro até as mortes dos perninhos longos. Ok, então. Eu acredito em você.